A vitragem vai começar o ano gente, estamos de volta, é o futebol americano do Paraná em campo e começou, kickoff realizado e vai ter retorno, quase soltou a paçoca ali, o retornador do Red Fit e já vai sendo parado. Próxima de avanço no campo e a defesa do Brown Spiders muito bem postada, já sem chance alguma e foi posicionada para a segunda descida, está na linha de 22 jadas, foi duas jadas de perda apenas, mesmo assim fez ali uma graça, fez suas graças, mas não foi também a lugar nenhum. O Francisco Beltrão Red Fit já posicionado, vai ter que abusar, vai ter que ousar e quase e foi engolido, mas o passe é completo, só não tem avanço né, volta lá para o gol, vai para o punch, teremos a primeira posse de bola do ataque, não mais. The Lelf Game, ataque número 24, são 5 jardas, mantém quarta descida. Principalmente com um punch que qualquer errinho é fatal. Temos flag na jogada, o punch realizado, vai dar retorno obviamente e olha o trabalho do ST do Brown Spiders abrindo espaço para esse início de retorno. Impressionante, pelo lado esquerdo vai buscando a sideline. Mais de quatro jogadores no backfield, penalidade declinada, primeira descida Brown Spiders. Finalizando uma blitz, quem sabe, vamos ver né, já tem corrida pelo meio da jaida, negativo, o narrador foi enganado e o passe é completo, meu Deus do céu, começou o ano para o Brown Spiders. O jogo inteiro pela frente, mas sair tomando seis pontos assim rápido é muito ruim. O extra point foi... Exatamente isso daí, o pessoal estava falando, olha lá, e temos um sidekick do Brown Spiders e bola recuperada, que gracinha. O 18, são 5 jardas, repete o chute. Três primeiras ações em campo, agora sim o chute realizado, chute tradicional, lá do outro lado do campo tem retorno para o head fit, aliás um bom trabalho de retorno, mas a equipe do Brown Spiders tem jogadores muito rápidos. O retorno é maravilhoso, até quase a linha. O relâmpago do Brown Spiders. Primeira descida, time posicionado para o passe, o passe acontece, quase intercepta. Muito bem posicionada, mas... O fato, temos uma corrida pelo meio, mas já interrompida. Terceira descida para sete jardas, que paulada, meu. O punch do head fit, a equipe já posicionada sem bandeiras a princípio, pressão da equipe do Brown Spiders, mas o punch muito bem executado. Chute longo e tem retorno. Um ótimo retorno pelo lado esquerdo da equipe do Brown Spiders, seguindo pela lateral do campo, por cima da linha, não consigo acreditar até onde que ele vai, meu Deus do céu. Tudo certo no jogo, primeira para dez equipe do Brown Spiders no campo de ataque e tem corrida pelo lado esquerdo do campo, mas que corrida maravilhosa, meu amigo. O Brown Spiders vai até o final de campo. O head fit sentiu durante a jogada e saiu mancando aqui, e está indo já para o atendimento. Enquanto isso, o extra point é convertido. Dessa vez eles ajustaram. O posicionamento está certinho, o chute não foi tão longo assim, o chute foi bater no chão antes da linha de vinte jardas, tem retorno, mas deu tempo também da equipe do Brown Spiders chegar junto, já temos uma pequenina confusão. Bloqueia legal pelas costas, time de retorno número vinte e oito, do ponto final da jogada dez jardas, primeira descida. Equipe posicionada e temos uma corrida pelo meio da trincheira. Ah, sai para lá, rapaz. O Paraná é raiz, segunda descida para a equipe do head fit. Numa insistência, Valdô, o penor é risco possível. Corre pouco ou toma uma interceptação? Saída interrompe a bola, né? Atrás de jogo, defesa número zero. São cinco jardas, mantém a descida. Momento importante para o head fit, é um momento decisivo na partida, mesmo estando ainda no começo. Tentativa de corrida lá pelo lado direito do campo de ataque, mas é impressionante. Ataque número oitenta e dois, penalidade declinada, quarta descida. Grande entusiasta da Federação Paranense de Futebol Americano, Lucas Venceslau Nutella, né, cara, que mandou um beijo para o Farias e um abraço para o Joe, do Brown Spiders. O punch foi executado, a bola está quicando no gramado sem retorno. A equipe do Brown Spiders só parou no gramado e está tudo certo. Segurada, time de chute número noventa, são dez jardas, repete tentativa. De, é, mas não é o Matheus Dias, Brown Spiders, é outro Matheus Dias. Esse está no Brasil, por sinal. Punch realizado, a equipe do Brown Spiders já ficou de boa, a bola saiu. Não, eu tenho só um metro e setenta e dois, meu amigo. Primeira descida para o Brown Spiders, corrida pelo meio. As Spiders voltaram para o Brown Spiders. Segunda descida, tem passe para o Brown Spiders, o passe acontece... Opa, tivemos ali uma terceira para um pouquinho mais de quatro jardas no ataque, que tem certa tranquilidade para trabalhar agora, né, já tem a vantagem no placar. Temos um passe, nesse drive fez o que devia, com tranquilidade, o que devia ter feito desde o começo do jogo. O punch realizado, punch alto, punch longo, baita chute realizado pela equipe do Brown Spiders. A bola vai começar... O seu, né, cara? O Alvin, né, cara? Nosso querido Alvin, que é tal, algo seu ali, mas é o Alvin. Primeira descida acontecendo, Valdo, ali, da equipe do Red Fit. Segunda descida, a equipe já posicionada numa formação de mais um jogo terrestre, avançando pelo meio das trincheiras e, dessa vez, bom avanço pelo meio das trincheiras. Primeira para 10, equipe posicionada saindo para mais um avanço terrestre, tentando avançar para o igual desse do Brown Spiders. Segunda para 8,5 e agora, porque ficou muito longe, muito longe mesmo, vai tentar o passe e é engolido e tem fumble na jogada, a bola está viva, ainda tentou recuperar alguma coisa. Aniversário, simplesmente 30 de setembro, a melhor data do ano. Há controvérsias, punch realizado, um punch, nossa, mas que posição incrível que o Brown Spiders vai começar esse drive. Primeira descida do ataque do Brown Spiders na linha de 38 jardas do campo de ataque, já uma corrida pelo lado esquerdo com muita tranquilidade, mas é impressionante o que a... Segurada, ataque número 77 do ponto anterior, 10 jardas, repete a primeira descida. Corre mais em pé. Grande explosão, corre em pé, posturado e calmo. Primeira descida para muito do Brown Spiders, mas tem mais uma corrida impressionante. Mais um ataque do Brown... Posicionada na linha, próxima linha de 20 jardas, o snap não foi tão bom, mas o passe vai sair e está lá dentro da redzone. Guardou a touchdown. Para a partida, o Brown Spiders coloca mais uma posse de bola completa com o Abininho, que acerta o chute, porte a América. Bola em jogo novamente. O Red Fit vai ter a oportunidade de, quem sabe, tentar mudar um pouco a história desse jogo. Parecia que não teria retorno, tem uma flag no meio do campo. É guerreiro o retornador do Red Fit. Segurada, time de retorno número 8, do ponto final da jogada, 10 jardas, primeira descida. Coloca o seu nome, é melhor. Primeira descida para 10, equipe do Red Fit no ataque, tentando encontrar soluções terrestres e vai avançando pelo lado direito. O momento é a segunda para 10, o avanço da equipe de Francisco Beltrão. Mais uma tentativa de jogo terrestre, agora sim, avançando jardas pelo... O Jair e o Jorge agora, vai dar trabalho. O Fantas, que é atual campeão da Copa... Ressalta, né? Atrás de jogo, ataque número 24, são 5 jardas, repete quarta descida. Atrás. Então, como a gente estava falando, o Red Fit está fazendo o seu jogo, agora vem uma patada. Rapaz, que pressão da equipe de ST do Brown Spiders e que chute bem executado. Tem retorno e o retorno aos trancos e barrancos chegando. Ataque Brown Spiders muito bem nessa partida. Brown Spiders que vai para o passe e o passe incompleto. A primeira tentativa quando aconteceu a lesão do Cossa, camisa 59 do Red Fit. Agora vem uma corrida pelo lado esquerdo de ataque e corrida com um avanço muito grande. Que manhã maravilhosa para a equipe do Brown Spiders. Mais um passe, buscando ali a recepção, opção 3 nessa temporada, nesse campeonato paranaense. Temos flag na jogada. Atrás de jogo, ataque número 11, são 5 jardas, repete a descida. Já guardou dois TDs, belos TDs, né? Segunda para 5 e meio, o Brown Spiders avançando pelo chão, corrida pelo meio, já tem forçadão. Então, bom jogador, bom center, que agora zicamos ele no snap. É, ó a zica aí, mas o snap foi recuperado, o passe acontece buscando ali. E os melhores de cada conferência já vão direto para a semifinal, vai Dom. Temos mais uma jogada do Brown Spiders brasileiro. Vamos ver aí o ataque do Brown Spiders. É a terceira descida, a Tuleskin escapa na pressão, solta a bola num passe, muito bom, pelo lado direito e guardou. Daqui a pouco aqui nós temos primeira descida, primeira para a gol, o Brown Spiders na porta do... Mais uma vez o Tuleskin trabalhando muito bem na porta da Endzone, guardou. Fracaro para o extra point, chute realizado. Um chute que teve seus bloqueios ali, né? E o campeonato feminino de futebol americano. Bola em jogo, novamente botada em jogo, num chute não tão longo assim. Teve, teve uma... É, quem, quem, aonde vai ser? Primeira descida para a 10, equipe do Red Fit, tentando aquela, aquela tradição. Melhor atendimento e melhor qualidade em troféus e medalhas. Maldição, aquele abraço para você. Segunda descida para a equipe do Red Fit, e adivinha só o que eles... Ali é uma terceira para 15, Jardas, arredondando. Mais uma vez aquela, aquela jogadinha. Valdoma e Friende, agora quem vai para o punch, de novo com as costas na parede. Uma situação muito complicada o Red Fit, mas o punch foi bom. A bola voou até 45, Jardas, do campo deles mesmo. Mas se o punch foi ok para as circunstâncias, o retorno era descida para a 10. Linha de 25, Jardas, campo de ataque. Curitiba, Brown Spires, com o passe, guardou. Simples assim, Valdô. Entrou no campo. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Robson Damasceno, que é torcedor do menor de Londres, ele torce para o Chelsea, né, cara? Se não é a Arsenal, já está errado, cara. Está muito errado. Rico do mundo. Bola reposta em jogo com um totózinho apenas. A bola viaja até a linha de 30, Jardas do Red Fit, tem retorno e tem pancada. Está alguma coisa nesse minuto. Vai para o passe, o passe incompleto. Então, segunda descida rapidinho, tentativa de corrida pelo meio, a corrida acontece, tem flag na jogada. Taque número 66 do ponto anterior, 10 Jardas, repete a descida. Isso é legal, cara. Segunda descida para bastante, o snap saiu meio baixo, rolou ali o play action, o passe. É difícil virar, mas você tem que tentar e ver o que dá certo, abrir o playbook para ver o que dá certo e o que não dá. Uma corrida pelo meio, um avanço até... Red Fit. Mas, dessa vez, não terá a posse de bola, porque está em jogo o kick-off. É do Red Fit, tem retorno da equipe do Brown Spiders. Um kick-off baixo, rápido, que atrapalha um pouco o jogo do restante do ST, né? Enquanto isso, o retorno vem acontecendo até... Jogo, primeira para 10, equipe do Brown Spiders. Com um trabalho de passe, um passe completo, eu não acredito. Ele corre nas 5, guardou! ...extra point. Bem executado, tranquilidade e calma, 40 a 0. Esse kick-off, né? O tradicional, Valdô. Arroz, feijão e bife. A bola foi até a linha de 15, Jardas tem retorno, retorno ali pelo meio. A equipe do ST do Brown Spiders chegou, os bloqueios também. Uma pequena troca de abraços e carícias. Dividindo o gramado junto, né? Em campo ainda. Tem a dupla nasal e tem a dupla do andador. Temos um fumble na jogada. Jogada do Brown Spiders acontece pelo lado esquerdo. Teve um play-action, conquista, Jardas vai avançando aos trancos e barrancos com oito. Pês ali, papai e filhão no campo, os dois fogaças, cara. Pop pai e pop filho. Passe incompleto. Jogando muito e jogando com tranquilidade a defesa. Temos um fumble na jogada. Segurada. Ataque número 77, penalidade declinada. Resultado da jogada, first down. First down não, quarta descida. Eu não me engano ali, cara. Ousadia e alegria no ataque do Brown Spiders. É um avanço pelo chão, pelo lado direito. Mas, mas, mas... Alugar uma comida, Valdô. A equipe do Red Fit está em campo. A primeira descida acontece no meio de um bololo. Fuso em bololo. Segunda descida para sete Jardas. Equipe do Red Fit com a posse de bola. Mas, pam, pam. Você falou... Você disse pipoca? O snap meio complicado ali. O passe se livrando da... O que a gente faz para fazer as narrações. Pô, ele já chama... Ele já manda para os caras. Renan, Rafael. Para ficar mais fácil. Não é mais Renalte. O punch aconteceu. O retornador do Brown Spiders bateu um pouco de roupa ali para pegar a bola, mas se recuperou muito. O coach vai ter trabalho, viu? Segurada. Time de chute número oito. Penalidade declinada. Resultado da jogada. First down, Brown Spiders. São as faltas. As faltas estão castigando. Estão tirando muitas Jardas, cara. Temos um play action ali com uma corrida contra o Tulesquinho pelo meio do gramado. Tem flag na jogada. Segurada. Ataque número sessenta e seis. Do ponto anterior, dez Jardas. Repete primeira descida. Eu já estou achando aqui também o HP no dia quatorze de abril. Então, os dois jogos contra o HP. Corrida pelo lado... Buscando o lado direito. Segurada. Ataque número oitenta e dois. Do ponto da falta, dez Jardas. Repete primeira descida. Primeira descida para a equipe do Brown Spiders. Primeira descida para um caminhão de Jardas por conta das faltas. Agora o passe acontece. Data, mas é do sábado para domingo só. Mas já sai certinho. O Jardas é a maior franquia do futebol americano na Esporte América. Jogada do Brown Spiders. Terceira para muito longo. O passe agora saiu bonitinho. Quarta descida para o Brown Spiders. Só tem a ganhar, inclusive, né? Quarta descida para o Brown Spiders. Num passe realizado buscando o lado direito. O passe é completo. Olha aí, ó. Uma vez... Temos uma jogada acontecendo pelo lado esquerdo. Linda corrida, Guaidou! Tem extra point. Convertido. Senadora do Brown Spiders. Bebidas Fanny. O melhor preço da cidade. Promoções exclusivas. Prêmio Bom Gourmet. Segurada. Time de retorno número 16 do ponto final. 10 Jardas. Primeira descida. Primeira descida para a equipe do Red Fit. Com as costas na parede. O snap bem baixo, mas o quarterback se virou do jeito que deu. Tomou a pancadinha, mas ninguém nem viu. Está ganhando o jogo desde a primeira posse de bola. E os caras estão gritando ainda. Tentativa de passe ali pelo... Terceira descida para 10. A equipe do Red Fit com as costas na parede. Pressão para cima do quarterback. Ele solta a bola. O passe em... A torcida estava incentivando a defesa. E vai sair zerado. Faustart. Ataque número 35. São 5 Jardas. Mantém quarta descida. Realmente terrível para ele, né? Um snap ruim. Se virou do jeito que deu. Se livrou da bola. A bola que vai ficar posicionada... Vai ficar posicionada nada. Tem retorno da equipe do Brown Spiders. Que pancada. Tivemos duas faltas na jogada. Face Mask. Time de chute número 35. E liga o Blind Side Block. Time de retorno número 39. As penalidades se anulam. Resultado da jogada. Primeira descida, Brown Spiders. Restam 2 minutos e 56 segundos no relógio. Impecável. Baita trabalho da arbitragem por aqui. Primeira para 10. A equipe do Brown Spiders com a posse de bola. Linha de 34 Jardas no campo de ataque. Tem passe. Passe completo. E um passe... Segurada. Ataque número 77. No ponto anterior, 10 Jardas. Repete a primeira descida. O snap saiu tranquilo. É uma corrida acontecendo pelo lado esquerdo do campo. Estão movendo um verdadeiro amasso. 47 a 0. Segunda descida para o Brown Spiders. Uma corrida... Olha que mudança de direção. A corrida linda. Já está no first down e vai zanzando. Para lá e para cá. Na mão a faca, o queijo, o salaminho. Está um banquete completo do Brown Spiders nessa manhã aqui no Tarumão. O passe incompleto. Queria mandar um abraço para a doutora Benidiana. Inelegível. Da linha de scrimmage. Ataque número 12. Do ponto anterior, 5 Jardas. Perda de descida. Resultado da penalidade. Segunda descida. Fazendo uma manhã memorável aqui no Tarumão. Dessa vez, o play action aconteceu. Corrida pelo meio. Tuleskin escapa bem da pressão. Solta a bola. Passe incompleto. Mas... Sempre é importante as equipes pontuarem, né? E... Vai lá... Bom... Mais uma corrida acontecendo com a equipe do Brown Spiders. Descida sem fio de gol. A equipe do Brown Spiders está a fim de ir para cima. E a jogada acontece. Correndo pelo meio das trincheiras. E guardou. Santidão realizado com o cronômetro zerado. Final de jogo. Fim de partida. Fim de papo por aqui, Valdô. Vitória simplesmente avassaladora da equipe do Brown Spiders. Que estreia faz o BS aqui no Tarumão? 53 a 0, Valdô.